Ele levanta, como se fosse um vulto, que simboliza um demônio, e ele tirava das suas mãos como se fossem argolas douradas. Os céus eram abertos e escamparados, e eu ouvi uma voz que dizia, com as mesmas mãos que você roubou, você vai devolver. Aleluia! E Deus me diz, diga para ela que as argolas douradas simboliza algo que roubaram nela. Mas diga para ela que eu me chamo restituição. Diga para ela que o que foi roubado já está sendo devolvido. Diga também para ela que ela vai voltar aqui nessa igreja e vai testemunhar e dizer, eu pensava que iria demorar, mas aconteceu muito rápido. Obrigado.